Então vamos começar agora com as fotos, fala. Vamos começar com a Juliana, a Júlia e o Cauê. Eu tô esperando aqui. Eles falam de Cauê. Ai meu Deus, olha a Júlia. Que família linda, gente. Coisa mais linda, né? Família bonita, né? Agora a gente vai ver a Muriel e o Joaquim. Eles são de Turiu, Bernandes. Opa! Ai meu Deus, que coisa mais linda, né? Lindo, lindo. Eles amostam a coisa linda aqui, viu? Agora, olha que família bonita. Vai. Tem aí o Vinícius, a Amanda, a Vitória e o Caleb. Um beijão pra vocês aí, Presidente Prudente. Se abracem muito, porque hoje é dia do abraço. Legal. Tem também a Solange, o maridão dela, que é o Luiz Cardos. Eles são de Penápolis. Luiz Cardos e Solange, muito obrigado. Que chamego, né? Já estão abraçados. Já estão abraçados. Já estão abraçados. Eles disseram que eles assistem o Bem Na Hora todos os dias. Tá vendo? Olha que bom. É. Não é só a gente da nossa família que assiste, não. Tem os outros também. Apesar que apareceu um dia aqui. Eu tô meio desconfortável. Não sei não esses dias. Olha aí o André, Luiz e o Vitor Manuel. Eles são de Andradina. Olha que bom. Andradina. Muito bom, muito bom. Eles pediram pra gente mandar um beijão pra Daniela. Um beijão pra você, Daniela. Um beijo pra Daniela. E um beijo pra todo mundo, né? De Andradina. Quem mais? E essa aí que a gente faz agora é a série de Álvares Machado. Álvares Machado. É. Olha só. Mas ela não colocou o nome, mas mesmo assim, beijão pra você, viu? Pra vocês todos. Que bom, gente. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai conhecer a Dona Maria Edith. Ela é de Presidente Pitácio. Dona Maria Edith tá aqui com o cachorrinho dela. Ai, meu Deus do céu. Que coisa mais bonita. Muito lindo, né? Para de latir, menino. Só pra eu estar na TV. Para de latir. Ah, ele tá animado. Não é, porque tá na TV. Tá na TV, começa a latir, começa... Quer aparecer mais do que demorou, é? Quer aparecer mais do que você? Com esse terninho aqui hoje, né? A paz do céu. Vixe! Um abraço pra senhora. Esse que a gente vai ver agora é o Silvio. O Silvio é daqui de Arassatuba. Grande Silvio. E aí, rapaz? Tá vendo? Bom, como é que é? Com a barba toda caprichada. Ele não tem o bigode. Todo estiloso, né? Quem encerra as participações com a gente aqui no Beira Hora é a Manu. Ela é de Oswaldo Cruz. É uma princesinha. Olha ela que coisa linda. Olha a pose, meu Deus do céu. É a pose dela. O estilo, né? Olha o estilo. Olha o estilo. Muito legal. Bom, a gente vai pro intervalo. Vem cá, vou fazer uma coisa com você. Ah, eu tô com medo. Eu tô me sentindo pressionada nesse programa. Não, não. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou tentar ensinar umas piadinhas pra você pra ver se você melhora. Aí você volta que tá todo mundo te esperando pro seu outro lado. Ai, meu Deus do céu. Será que eu sou? Pô, gente, me ajuda, gente. Eu sei. Tá chegando umas piadas boas. Mas parece que a interpretação que vocês têm nas piadas... Ó, eu tô fazendo o meu papel. Eu conto a piada e eu conto com a participação de vocês. Dão risada. Ah, quer dizer, você conta, todo mundo ri mesmo que não seja boa. É. É. É verdade, pelo menos. Podemos pensar nisso. Vamos pensar? Vamos.